A gente fala de Zaporizhia, uma pequena cidade a 200 quilômetros da fronteira com a Rússia e aqui a situação é bem complicada porque as pessoas estão com medo, estão apreensivas, teve muita correria hoje e muita gente está na estação ferroviária da cidade tentando comprar passagem de trem para sair daqui e para sair do país porque o aeroporto foi atacado por forças russas, militares e está fechado para pousos e decolagens. Na capital Kiev, nomas furos também se formaram nas principais avenidas da cidade com moradores tentando deixar a região. O presidente da Ucrânia autorizou cidadãos a pegarem armas para defender o país. Ele disse que basta apresentar um passaporte ucraniano para pegar arma e conseguir ajudar o exército do país. Tanques russos cruzam a fronteira e mísseis são disparados a todo momento. A Ucrânia informou que pelo menos 50 soldados russos morreram e sete aviões foram abatidos mas ainda não há informações de quantos soldados estavam nesses aviões. O exército ucraniano disse que mais de 40 militares morreram nos combates e dez civis também morreram. O número de feridos muda a todo momento. A gente vai atualizando a todo momento o número de feridos aqui porque os ataques são constantes, simultâneos em várias regiões do país. Explosões de sirenes foram ouvidas em pelo menos 16 regiões da Ucrânia. As forças russas entraram na região do norte de Kiev a partir de Belarus para realizar um ataque com mísseis contra alvos militares. Em meio a esses confrontos, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que as consequências da invasão é culpa da Ucrânia e vai rechaçar, ameaçou qualquer nação que tentar interferir. Voltamos ao estúdio.